Hoje eu vou estar passando algumas dicas e mostrando algumas coisas que vocês provavelmente estão fazendo errado em utilizar a Fade Vou estar passando pra vocês as melhores formas de vocês estarem usando as skills da Fade, então vamos lá Pra você que é elo baixo, muito provavelmente esses pequenos detalhes vai estar ajudando vocês a subir de elo Porque vocês vão estar usando o boneco de uma forma mais inteligente Então, sem muita enrolação, vamos lá Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal também, cara Que vai estar ajudando demais e eu vou trazer mais conteúdo aí Cara, com certeza vai estar ajudando demais Vamos lá, começando pelo lobinho da Fade Acho que uma coisa que eu vejo muita gente fazendo errado aí Que é até vai segurando, controlando o lobo Acho que a pior coisa que você faz aí, controlando o lobo Que até você soltar o lobo, puxar armas, você vê que demora muito, ó Você vai controlando aqui, até ele puxar armas Cara, demora muito, você vai morrer insta isso aqui Você vai morrer com certeza, cara Vai, vai Então, o que eu recomendo é vocês sempre tentarem Viu que tenta fazer o lobo mais safe Tipo, ao invés de você chegar aqui jogando ele e vir correndo reto assim, ó Cara, vem até aqui, ó Parou aqui do lado, encostou na parede Você vai parar aqui, ó E jogar o lobo Ah, mas eu não consigo controlar o lobo Eu não sei pra onde ele tá indo Não só o lobinho da Fade, mas como qualquer skill aqui Acho que todas as skills do jogo, de qualquer personagem que você usar Você consegue ver pelo minimapa ali Onde ela tá indo Então você, ó, você configura o seu mapa direitinho aí Você vai olhar ali, no caso eu deixei o meu fixo Pra ficar mais fácil de vocês verem Ó, pode ver aqui, ó Quando você joga o skill, ele vai aparecendo no mapa Aí você consegue ir controlando ela, ó Você vai jogar o lobo, você vai controlando pelo mapa Basicamente assim Cara, você vai começar a fazer assim Você não vai parar nunca mais, hein Bem, basicamente assim Ao invés de você abrir seco jogando o lobo E acabar morrendo por causa disso Tenta sempre encostar aqui na parede, ó Você encosta no canto aqui Joga o lobinho safe Que você não vai morrer mais com um skill na mão Isso eu acho que vai estar ajudando demais Inclusive, uma dica que eu passo pra vocês E de vocês estarem abusando um pouquinho do lobo da Fade Vamos lá, vamos supor que a gente tá aqui no bomb da A A gente não viu ninguém Os cara tão batendo o B Cara, sempre que você for rotar Deixa um lobo perdido aí pelo meio Joga um lobinho no meio Caso tenha alguém perdido Principalmente nessa área do DD Você vai estar passando aqui no DD Você vem aqui, ó Joga um lobo Aí você joga ele aqui no meio Pode estar limpando Caso tenha alguém fazendo lurk Que aí você não vai ser surpreendido E mais um lobinho que eu vejo Muita gente fazendo errado É nessa área aqui Normalmente eles vêm aqui Eles jogam um lobo reto aqui, ó Só que esse lobo ali meio que não limpa nada Ele até que ele limpa ali Se o cara tiver exposto A gente tá tentando fazer um lobo melhor aqui Você vem até aqui na ponta Aqui, ó Não fica exposto Você vem até na ponta Joga o lobinho pela direita Direitinho aqui, ó Você vira ele no pilar Ele vai limpar essa área e essa Lembrando que isso não se aplica só na beer, cara Sempre que você for rotar Se você tiver a oportunidade De jogar um lobinho no meio Eu acho que é válido Você sempre joga um, né Pra evitar de ter um cara lurker perdido pelo mapa Pode estar fazendo isso na maioria dos mapas Então você pode estar fazendo isso aí Sempre que for rotar Jogar um lobinho no meio Só pra garantir que não vai ter ninguém E você não acabar tomando das costas Agora a segunda coisa Que é os spots Os spots eu vejo muita gente jogando ele reto Não que seja errado Você jogar ele totalmente reto Assim no bomb Só que se você parar pra reparar Ele sempre é muito fácil de quebrar Normalmente as pessoas quebram muito fácil Principalmente quando você começa a subir mais Você vai subindo mais de ela As pessoas começam a quebrar bem mais rápido Então o que eu recomendo Tenta sempre jogar ele em cima de alguma coisa Sempre que você puder Se tiver a oportunidade Sei lá Você olha ele pra cima E tenta jogar ele em cima Você tá chegando aqui no bomb Você joga em cima de alguma coisa É sempre bom você entrar jogando em cima de alguma coisa Porque o reajuste de mira que o cara tem que dar Pra poder quebrar o spot é muito longo Então ele vai acabar sendo spotado E o spot está ajudando muito o time Quando você for entrar no bomb Sempre que puder tenta jogar o spot em cima de alguma coisa Se quiser também se aprofundar mais Você pode estar pesquisando Pixies de spot Que no caso eu fiz de todos os mapas No caso eu fiz de todos os mapas Então se você quiser aprender algo mais específico Pode pesquisar aí Mas é assim Ao invés de você simplesmente jogar ele reto Na cara dos inimigos Senta jogar ele mais pra cima de alguma coisa Realmente ele é bem mais roubado Eu já queria detalhar uma coisa aqui Que o spot da fate Ele demora um segundo Um segundo e meio pra cair Porque quando você joga ele Ele vai demorar um segundo Ele cai Mas tem uma coisa que você pode fazer Pra ele cair antes O mesmo botão que você Puxa o spot Que no caso eu puxo no mouse 5 O mesmo botão que você puxa o spot Você faz ele cair mais rápido Então você roda aqui Aperta o botão que ele cai Pode ver ó Não consegue ver o possível Mas vai variar o tempo Isso é muito bom em alguns momentos Tem que reparar também Se quando você joga o spot Aparece uma setinha verde no chão Mas a setinha verde é onde ele vai cair Então se você não quiser muito Ficar fissurado em pixel Joga o spot Fica de olho na setinha Quando você ver a setinha Você aperta o botão Porque ele cai antes Aí você vai criando os spots Agora falando do grudante da fate Que eu gosto de chamar de grudante da fate Esse negocinho aqui De grande dos inimigos Eu vejo muita gente Não sabendo usar ele bem Então acabam só Deixando no inventário E em algum momento do jogo Simplesmente joga ele no meio do nada De duas formas que eu uso ele Que eu acredito que sejam eficientes Dependendo de como Do momento que você jogar ele Por exemplo Os caras estão rushando lá Você pode ficar aqui no bomb Eles podem estar rushando o bomb Pode ser um rush rápido Cara você segura o grudantezinho aqui Ó espera Quando você ouviu o barulho Que eles estão na entrada do bomb Entrando Você joga no pé deles Aí você deixa eles presos na entrada Cara isso aqui atrapalha de uma forma Que é bizarro Inclusive eu tava jogando uma partida E um cara fez isso Contra a gente Isso Cara ele tava atrasando muito a gente Esse nerdola aqui Jogando os bagulhos na gente Pudeu Isso basicamente se aplica Em qualquer bomb Em qualquer mapa Você fica esperto lá Escutando eles Surtores na entrada Você viu que eles vão entrar Você joga o grudante no pé deles Joga o grudante Joga o grudante no pé Deles Pra deixar eles presos na entrada do bomb Uma outra forma Que eu também tô usando O grudante da Fade Pra que ele seja muito eficiente também É basicamente Você ficar segurando o grudante Pra quando eles foram implantar a spike Tem alguns mapas Que os plantes são bem padrões Tipo aqui nesse box Você consegue ficar aqui Nessas partes atrás do bomb Você espera o clique da spike Lembrando que o grudante da Fade Ele faz a mesma coisa que o spot Se você clicar antes Ele cai antes Então você espera o clique Na hora que ele clicar Você faz o pixel aqui rapidão Jogou Clicou Aí você prende o cara do plant Lembrando que se aplica Em qualquer mapa Pode ficar jogando no plant Normalmente onde eles plantam Deixa o spot cair E prende os caras no plant Já atacando Tem umas formas Que você pode estar usando também No caso seria Meio que você jogando Nos lugares mais comuns Para eles ficarem Ou aqui na Bind Você pode ter alguns pixels Não só na Bind Mas todos os mapas Se nada Você faz um pixel aqui E joga o grudante Aí ele cai em lugar Onde normalmente eles ficam Sei lá Você pode estar avançando Nos lugares normalmente Onde eles ficam Você pode estar jogando o grudante Antes de jogar ele mais abertinho Assim ó É que se ele cair mais abertinho Você consegue ver Se prender o cara Também dá para ouvir também Mas às vezes é bom Ver se o cara está preto Pode estar usando o grudante Também em lugares óbvios Se você acha que tem alguém Tipo ali Você joga ali para limpar Num grudão E não tem ninguém Pode fazer isso Mesma coisa em qualquer mapa Espero que tenha ficado fácil De entender aí Espero que eu tenha ajudado também Lembrando que se você quiser Aprender esse post de fade Tem aí no meu canal do YouTube E melhor ainda Tem no TikTok também Cara Tô com lá Os videozinhos mais curtos Se você quiser vir mais rápido Tem os shorts do YouTube também E é isso Se você quiser aprender a fazer Thumbnail Vai no meu outro canal De designer Que eu tô ensinando a fazer Thumbnail Lá de Valorant E de outros jogos também Se você tiver interesse E também não se esqueça De me seguir nas redes sociais Que vai estar ajudando demais E é isso aí Muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo